Oi pessoal, tudo bem com vocês? Helena do Mundo do Steel Frame aqui falando. Tem um tempinho já que eu não volto para o quadro negro, mas dessa vez a gente está voltando e vou começar a ensinar várias coisas super diferentes. Esse primeiro vídeo que eu estou fazendo para vocês é respondendo a dúvidas e perguntas que várias pessoas pedem. Então esse primeiro é sobre dicas de projeto. Como eu já faço projeto há muito, muito tempo, já tenho algumas técnicas bem bacanas e vou compartilhar algumas delas com você, tá? E aí você pode usar para quando você for fazer um projeto de Steel Frame, olha que legal. Primeiro, trabalhe sempre com uma malha. Isso é tanto para o seu projeto de estrutura quanto para o de arquitetura. Se você é arquiteto e está pensando em fazer um projeto de Steel Frame, se você trabalha com uma malha, seja ela de 60 por 60 ou de 40 por 40, vai facilitar muito, principalmente o quê? O desperdício dos materiais e a otimização da estrutura, beleza? Importante nessa malha, você vai fazer o desenho na sua casa. Vamos lá. É uma casa com tamanho meio maluco. Na hora de você colocar as suas portas e as suas janelas, coloca elas do tamanho ou alinhadas com essa malha também. Então, aqui eu tenho uma porta, aqui eu vou ter uma janela. Então, tudo que você for alocar, aloca junto da malha. Alocação de novas paredes, paredes internas. Faz a alocação no sentido da malha. Por que isso? Isso te traz otimização de estrutura, isso te traz otimização de materiais, isso te traz otimização dos vãos e precisão nos vãos também. Então, é só benefício para essa obra. Se você já compõe o projeto de arquitetura, seguindo essa modulação de 60 por 60, mantendo o alinhamento das portas, das janelas, até o tamanho. Não botar tamanho de porta maluca, nem... Porta nem tanto, né? Que a gente tem o padrão. Mas tamanho de janela maluca. Usa o padrão, usa já da modulação de 60 por 60, de 40 por 40. Porque até os fabricantes de alumínio seguem essa modulação. Não tem como. E novas paredes também dentro da modulação. Você trabalha com essa modulação para a parede, para a porta, para a sua própria estrutura. Você gera um projeto otimizado, super personalizado e super, vamos dizer, econômico. É super econômico porque você está com 100% dos seus materiais modulares pensados para aquela obra. Você vai ter um custo bem menor de material. Consequentemente, um custo bem menor de mão de obra. Ah, Helena, mas o meu projeto fica muito rígido. Gente, não fica. Por mais que você trabalhe com malha, não fica rígido. Se quiser, você pode botar até uma inclinação na sua malha. Não tem problema. Você pode trabalhar com uma inclinação na sua malha. Mas a malha vai te trazer sempre uma economia muito grande de material. É uma otimização muito grande da estrutura. Então, para você que quer começar a projetar, pega essa dica, utiliza e manda ideias. Manda aqui, conta para mim se deu certo. Se não deu certo, o que você está achando. Que eu conto com você. Curta o canal, se inscreva. E lembre-se de uma coisa muito bacana que eu vou começar a fazer. Eu vou começar a botar legenda nos meus vídeos. Pois é. Se você é dessas pessoas que, tipo assim, não dá para ver os vídeos com som de vez em quando, eu vou começar a botar legenda nos vídeos. E ajuda também porque a gente tem várias pessoas de outros países assistindo a gente. Olha que legal. Muito divertido, né? Então, eu conto com vocês para me ajudar a colocar legenda, da opinião, falar se está certo, se está errado. Se alguém quiser me ajudar, manda um recadinho aqui. Helena, eu posso te ajudar a botar uma legenda. E até você pode me ajudar a corrigir as colegendas que eu escrevi. Tipo assim, pô, Helena, eu entendo de alemão e você escreveu o alemão errado. Cara, conserta para mim. Tem uma parte no YouTube em que você edita a legenda que eu coloquei naquele vídeo. Então, eu vou deixar esse campo aperto de editável para vocês conseguirem modificar e melhorar a legenda nessa etapa que eu estou fazendo de divulgação maior e melhor ainda. Grandes beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.